Olha, eu creio que sim. Primeiro, a partir de uma série de programas, ações, que já estão aqui elencadas de impacto imediato e que podem contribuir para a melhoria do bem-estar das pessoas. Então, quando a gente olha as ações de impacto imediato, a gente tem ações na área da saúde, que diz respeito, por exemplo, a diagnósticos de doença, você tem ações na área da agricultura, você tem ações na área do meio ambiente, de previsão, melhoria de previsão climatológica. Você tem ali questões relacionadas à educação, voltadas, por exemplo, ao monitoramento de evasão escolar, para tentar reduzir índices de evasão. Então, assim, estou dando alguns exemplos bem rápidos, mas essas medidas todas, né? Então, de como a gente pode utilizar a inteligência artificial, que talvez o impacto não é para a pessoa direto, mas acaba sendo indiretamente para ajudar a tomada de decisão de compras para medicamentos dentro do SUS, que isso cria uma gestão mais eficiente, que acaba tendo impacto positivo para o usuário do sistema de saúde, né? Então, a gente tem aí uma série de medidas e de políticas, de soluções de inteligência artificial aplicadas em áreas que são sensíveis da vida das pessoas e que estão aqui elencadas como ações de impacto imediato. Então, todas essas ações, elas têm o foco, a melhoria da vida das pessoas e o interesse público. Então, o plano, ele busca equilibrar essas duas dimensões, né? Então, nós procuramos olhar para aquilo que já está em curso, que já está em condições de implementação, que precisaria ser, de alguma maneira, robustecido do ponto de vista de investimentos, para ter impacto em mais larga escala, para que a gente já pudesse ter soluções de inteligência artificial, ainda que uma parte delas não seja totalmente de tecnologia nacional, desenvolvida 100%, né? No país, muitas, algumas delas podem ser otimizações de outros sistemas, né? Que é o que acontece muito, mas que já poderia ter um impacto positivo. Ao lado disso, o país, ao mesmo tempo, vai criando suas condições de infraestrutura para deixar de ser um consumidor de soluções tecnológicas prontas para poder ter capacidade mais robusta de desenvolver suas próprias tecnologias em IA.